Há muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Agora eu sei e posso te encantar Não acredite se eu vir também Que alguém te ame sem você Não consegue viver Não consegue viver Que finalmente mesmo sonhar Mesmo sem querer Infere um outro não pelo prazer Mas pela evidente razão Sobreviver Não é possível mais ignorar Que quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar Quem é seu nosso só pensar Não sei Só pensando bem O que você pode fazer E você pode fazer da quem Tiver a chance De te possuir De te possuir Não sabe ele Como é triste ter Como é triste ter Ou volte mais Sem nada perceber Que possa compensar O que isso traz de dor Quem vê seu rosto só pensar no bem Que você pode fazer Que você pode fazer da quem Que você pode fazer da quem Tiver a chance De te possuir De te possuir Não sabe ele Como é triste ter Ou volte mais Sem nada perceber Quem possa compensar O que isso traz de dor 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 O que isso me 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 traz de dor Se inscreva no canal Se inscreva no canal